Com a bandeira atrás, Max Cavalera aqui detonando tudo com Dead Embryonic Cells E não se esqueçam, esses são meus riffs, não se esqueçam, os impostores estão aí no Brasil tentando convencê-los Continuam tocando essas músicas até hoje, mas nunca se lembra de onde vieram esses riffs, vieram daqui Tá bom, vocês nunca se esqueçam disso, tá? E os impostores nunca, nunca nem deram obrigado, esses filhos da puta aí do caralho Então é isso aí, vocês não se esqueçam disso, os riffs de Max Cavalera, Dead Embryonic Cells Cada vez que vocês escutarem essas músicas, sabem de onde vem esses riffs, tá? Não é daquele bando de pau no cu, filho da puta Então é isso aí, valeu galera do Brasil assistindo, um puta abraço pra vocês Vamos ver se a gente se vê aí, né? No ano que vem já tá marcando umas turnês aí Espero que role alguma coisa, tá chegando um killer de BQ aí também pra vocês Tchau, 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 tchau Obrigado.